Em 2016, a UFBA vai estar comemorando seus 70 anos e dentro dessa comemoração, também várias unidades completam 70 anos, incluindo a Escola de Enfermagem, que tem 70 anos formando enfermeiras e docentes para as novas universidades públicas, que foram lançadas no estado da Bahia e no Brasil. E nós, neste ano 2016, que é um ano comemorativo, acontecerá também o congresso universitário em julho, quando teremos oportunidade de discutir os nossos fazeres, o ensino, a pesquisa e a extensão, todas as questões ligadas à questão da produção do conhecimento e formação de recursos humanos que essa universidade se dedica. Neste congresso, além de todos os temas que são pertinentes e são próprios da universidade discutir na sua relação com a sociedade, eu acho que um tema que nos tornaria muito feliz mais seria discutir a questão do feminismo, a questão das mulheres. Como a universidade foi, trouxe para a discussão o primeiro programa de pós-graduação em estudos de gênero e feminismo para a América Latina, nós também na Escola de Enfermagem discutimos a questão da saúde das mulheres a partir de um ponto de vista ou de uma perspectiva de gênero feminista e estamos trabalhando nessa perspectiva, então eu gostaria que esse congresso também se dedicasse a essa temática por ser de extrema importância para a sociedade. E aí e aí E aí E aí Obrigado.